Olá, crianças do segundo ano, vamos dar continuidade à nossa revisão de ensino religioso e vamos começar com a lição 8. Deus está comigo e a palavra de Deus nos ensina. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Salmo capítulo 37, versículo 5. E lembra da história do equilibrista que contei quando estudamos a lição 8? De um equilibrista que passava de um prédio para o outro, se equilibrando em um cabo de aço, e cada vez que ele atravessava, ele lançava um desafio diferente para as pessoas. E o último desafio que ele fez foi contar que ele poderia levar um carrinho nas costas e ainda uma pessoa em cima desse carrinho. Lá no fundo, uma criança, um menino levantou a mão, disse que ele iria aceitar esse desafio. Todos ficaram em choque querendo convencer a criança a não fazer isso. E no final da história chegamos à conclusão que o menino, ele é o meu pai e eu confio nele. Assim como o menino confiou no seu pai, vou lembrar aqui a história de uma outra pessoa que precisava crer em Deus para agir a favor do seu povo. Então vamos lá para a história. O rei da Síria resolveu conquistar Judá. O rei, sabendo disso, ele reuniu todo o seu povo e deu palavras de confiança, dizendo que aquilo não iria acontecer. Mas um dos soldados disse que não adiantava confiar em Deus, que ele não iria conseguir salvá-lo. E em sinal de protesto, as autoridades rasgaram as suas vestes e o mesmo fez o rei, vestindo uma roupa de pano grosseiro. Depois que ele terminou de vestir essa roupa de pano grosseiro, ele foi para o tempo orar. E o rei pediu para que as autoridades fossem atrás, fossem procurar o profeta Isaías e falar de todo o sofrimento que o povo de Judá estava passando. E o povo de Judá, confiante, não se abalou. O rei novamente foi ao templo e começou a orar. O senhor mandou o profeta Isaías dar a seguinte mensagem para o rei. Para que o rei não se abalasse que o rei da Síria não iria conseguir entrar na cidade. E um anjo foi até o acampamento dos soldados a Sírio e feriu 185 mil soldados. O rei, quando soube disso, ele ficou apavorado e fugiu para a cidade, aonde ele foi morto. E o que aprendemos com isso? O povo de Judá, mesmo diante de todo o sofrimento, ele não desistiu de Deus. Ele continuou firme ali e não deixou-se abalar. Então, devemos pedir sempre ao Senhor ajuda quando estamos passando por algum sofrimento, quando estamos com alguma dificuldade. Devemos pedir ajuda ao Senhor em nossas orações. Agora, vamos para a lição 9. Lição 9, espelho, espelho meu. Valorização do corpo. Então, vamos lembrar da história da Amy? Aquela menininha de 5 anos que queria muito ter os olhos iguais os da mãe, os olhos azuis? Ela aprendeu de pequenininha que Deus escuta as nossas orações, Deus escuta os nossos pedidos. Então, o que foi que ela fez? Então, ao dormir, ela fez a seguinte oração. Ela pediu ao Senhor que quando acordar, ela já estivesse com os olhos iguais os da mãe. Então, muito ansiosa, acordou e foi correndo se olhar no espelho. Quando se olhou no espelho, os seus olhos estavam da mesma cor que eram. E com os olhos cheios de lágrimas, ela não entendeu porque Deus não tinha ouvido as suas orações. E com o passar dos anos, ela foi chamada para ir à Índia, falar de Cristo e também salvar crianças inocentes que estavam sendo vendidas e sacrificadas em um templo. Então, essas crianças eram vendidas para sacerdotes e nunca mais eram vistas. Amy, então, tentou resolver essa situação entrando no templo. Só que para entrar no templo, ela precisaria se caracterizar. Então, o que foi que ela fez? Ela pegou borra de café e começou a passar em toda a sua pele. E ao se olhar no espelho, passando no seu rosto, ela parou, olhou e entendeu o porquê Deus não tinha atendido o seu pedido. Ela entendeu, então, que Deus tinha lhe dado olhos castanhos porque não existia indiano de olhos azuis. E assim como ela estava pintando a sua pele, ela não poderia pintar os seus olhos. Então, ela entrou no templo, salvou essas crianças e trabalhou por mais 50 anos naquele país. Então, ela pôde perceber que Deus a fizer assim, pois Ele tinha um plano especial para ela. E o que aprendemos com isso? Aprendemos que Deus conhece todas as coisas e tudo o que Ele faz é certo. Se olhe no espelho e agradeça a Deus pela forma maravilhosa que Ele lhe fez, pois Ele tem um plano especial para todos nós. Criança, nossa revisão de ensino religioso se encerra por aqui. Lição 5, 6, 7, 8 e 9. Então, temos esses conteúdos que você irá estudar. Bons estudos e até a próxima, meus amores. Tchau!